Música Foi um dia inteirinho de preparação. As candidatas ensaiaram passo a passo a apresentação desta noite. E não teve moleza não. Tiveram que fazer tudo logo após iniciarem o penteado. Será que o cabelo aguenta? Já tá soltando tudo, já tá ficando tudo bagunçado, mas na hora dá tudo certo. Este foi o último ensaio das candidatas à rainha da Expo. E dá só uma olhada, né? Elas estão ali ainda se preparando para este concurso que promete agitar mesmo a noite desta quarta-feira. É minha primeira apresentação, tanto que nem sei como eu tô aguentando. Meu coração tá batendo mais forte. E eu quero, sabe, não quero... Todo mundo vem aqui dizendo, ah, eu vou conseguir, eu vou ganhar. Mas pra mim tá sendo muito especial estar aqui com todas essas meninas e participando deste evento maravilhoso, né? Duro mesmo foi aguentar o calor estonteante da tarde de hoje. Só mesmo com muita água para refrescar. Tá muito quente e as luzes ainda parecem que apresentam um ar demais. Só esperar mais uns minutinhos, umas horinhas, já começa e acaba também de uma vez. Sim, mas a gente tem que aproveitar esse nosso momento aqui, é um tempo só, então, pra fazer um evento muito bom. Entre um passo e outro, muita atenção para fazer bonito no palco da sociedade rural. Cada uma delas quer ganhar o concurso e ser a nova rainha da Expo Moarama. Eu acho que por ser um evento tão prestigiado aqui na cidade, um evento tão bonito, seria um privilégio para qualquer uma de nós aqui estar representando esse evento aqui na cidade. Depois de todo esse ensaio, é só entrar no estilo country e se apresentar. Enquanto isso, todos que assistem ficam na torcida pela candidata preferida. Transcrição e Legendas Pedro Negri